é você que tem que se levantar, eu te peço pra levantar, eu te digo pra te levantar, eu te ordeno pra te levantar mas levantar é contigo, agora operar o milagre é comigo, você faz o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer eu parei na tua vida oh meu pai, hará, sébia, sabe o que tem atrapalhado muito os crentes dentro das igrejas? é o espírito do medo, e eu vou te falar, já me bati de frente com ele, viu? espírito do medo, quem é você é satanás? eu sou o espírito do medo, tá, professora, aqui não tem não? tem muita gente dentro da igreja que ainda não reconheceu ser filho de Deus aí ele vai dizer então, minha esposa tem de muito bom olho para ter cuidado, para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou aí ele diz, não desviem para a direita nem para a esquerda não deixa o desânimo te afastar de minha promessa não deixa o medo impedir de avançar minha obra não deixa o pecado impedir de você fazer o que eu quero para a tua vida é interessante que eu não creio que Deus, ele é o Deus te dando ele fala, ele falou com Moisés, ele falou com Abraão ele falou, Abraão, sai-te da tua terra ele também não pediu não sai-te da tua terra da tua parentela e da casa de teus pais sai da tua família e vai para uma terra qual eu te mostrerei a gente já sabe, né? Deus falou uma vez com Abraão então, Deus não é muito falar muito ele falou com Samuel Samuel, Samuel não entendia a gente tem esse processo em nossa caminhada às vezes a gente não sabe diferenciar a mão de Deus com a nossa alma e aí Deus fala para Samuel mais uma vez Samuel, a gente sabe que ele vai até ali ele vai por duas vezes aí na terceira vez que Deus fala então com Samuel Samuel é claro que ele então vai instruir a ele é por isso que ele precisa ser instruído, irmão ele vai instruir ele vai falar quando você ouvir a voz mais uma vez você fala aquilo que eu e você tem que falar e é falar mesmo não é falar da boca para fora para quando a liderança ou alguém falar vamos fazer aquilo e você fala ah, não, nada não aí ele falou fala assim, Samuel eis-me aqui porque eu sei quem é que está te chamando quem está te chamando é o Pai quem está te chamando é o teu Deus quem está te chamando é quem te separou quem está te chamando é quem te separou quem está te chamando é quem tem promessa quem está te chamando é quem quer te usar é Deus eis-me aqui aí é o que acontece sabe o que vai acontecer? Samuel vai falar eis-me aqui aleluia tem muitos crentes em 2021 que estão com medo de falar eis-me aqui será o Senhor que o Senhor está me chamando para pregar? será o Senhor que o Senhor está me chamando para subir para o altar? será o Senhor que o Senhor está me chamando para fazer a obra? vai falar Deus está me mostrando já os crentes aqui Deus está falando será? será? vou te dar um conselho ia dar um brito aqui vou te dar um conselho se Deus tem dicionário eu vou te dizer no dicionário dele você não vai achar a palavra será? talvez vai acontecer não tem isso se Deus falou está falado aleluia alaia manda sub aí ele vai dizer não se parte da tua boca o livro da lei antes medita nele dia e noite é importante para que tenha os cuidados ou seja para que você venha entender saber fazer conforme tudo o que está escrito nele porque porque o que está escrito nele é a minha boca falando Aí Deus vai e fala mais uma vez pra ele Não tu mandei eu Só Deus falando com o Josué Não tu mandei eu Esforça-se e tem bom ânimo Não pasme Nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Aleluia Aí eu fui ver quantas palavras Que Deus vai colocar na boca De Josué Olha só pra Josué se levantar Ele fala palavras positivas É o que Deus quer pra mim pra tua vida Nesta noite Ele vai dizer levanta-te Depois de dizer que Moisés é morto Aí ele vai dizer levanta-te Depois de levanta-te Porque Deus não quer ver ninguém prostrado Deus não quer ver ninguém se animar Por isso que ele falou tem bom ânimo Então ele fala levanta-te Aí ele vem e diz olha Como fui com Moisés Serei contigo Já é pra ele se levantar mesmo Moisés Foi com Moisés Será comigo? Levanta-te Então levanta-te Como fui com Moisés Serei contigo A autoestima do camarada Tem que estar lá em cima Araba A sube a canta A sube a canta Renan A sube a canta Aí ele vai dizer outra palavra A terceira Não te deixarei As mesmas áreas Eu vou falar As mesmas paixões Que eu e você Elias Ela sujeita As mesmas paixões Que eu e você Então melhorou E parou de chover Em três anos Em seis meses Aí melhorou de novo Aí parou Agora vem chover Porque O homem sabe Quem foi que chamou Rapaz Você só precisa Despertar pra boa vida E acreditar O chamado De Deus Hoje